As expectativas estão literalmente lá em cima, mais precisamente na Lua. Os indianos estão muito perto de concluir um inédito pouso em nosso satélite natural. E esse momento histórico vai ser transmitido ao vivo. Vamos agora aos detalhes. Há pouco mais de um mês, a Índia lançou uma ambiciosa missão espacial, a espaçonave Chandrayaan-3. Ela tem como objetivo fazer o primeiro pouso do país na Lua, após uma tentativa frustrada em 2019. Isso está previsto para acontecer nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, às 9 horas e 34 minutos, pelo horário de Brasília. O canal oficial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial, no YouTube, vai transmitir tudo ao vivo, a partir das 8 horas e 50 minutos. Se tudo sair conforme o planejado, a Índia vai se tornar o quarto país do mundo a pousar na Lua. Ela vai entrar no seleto grupo formado por Estados Unidos, China e Rússia, que realizou o feito na época da União Soviética. A missão Chandrayaan-3 leva um módulo de pouso chamado Vikram e um pequeno rover de nome Prajian. Segundo a Autoridade Espacial da Índia, o objetivo da dupla é explorar a superfície por um dia lunar, o que equivale a cerca de 14 dias terrestres. Depois desse prazo, as baterias dos equipamentos estarão esgotadas. Vikram tem cerca de 1,75 tonelada de massa, contando com os 26 quilos do rover Prajian. O pequeno veículo possui um equipamento de raios-x para procurar elementos no solo lunar e rochas e outro a laser, capaz de examinar a composição química na superfície da Lua. Uma bicicleta elétrica que está buscando um lugar ao sol, tem como principal foco a praticidade. Ela é pequena, leve e dobrável, considerada ideal para os momentos mais movimentados do dia. Vamos conhecer. Assim que a vemos, a palavra que vem à mente é praticidade. Batizada de Mihogo Mini, esta nova bicicleta elétrica é bem compacta e dobrável, para ficar menor ainda e poder ser transportada com grande facilidade. A e-bike pesa apenas 19 quilos, o que facilita ainda mais na hora de carregar de casa para o lugar onde ela vai ser pedalada. Na hora de dobrar é rapidinho. Em apenas 10 segundos, a bicicleta fica do tamanho de uma mala. Mesmo bem pequena, ela tem suporte para vários acessórios, por exemplo, para uma cadeirinha de criança, bagageiro na frente e bolsas extras na lateral. E quem diria que uma bicicletinha de menos de 20 quilos poderia suportar cargas de 200 quilos? Pois esse é o caso da Mihogo Mini, segunda criadora. Na parte de motorização, são 350 watts de potência, permitindo velocidade máxima de 35 quilômetros por hora, com dois modos de pilotagem e cinco marchas. Já a bateria oferece um alcance de 100 quilômetros, porém cada carga completa demora seis horas de tomada. Tela de 2,4 polegadas no guidão, aplicativo dedicado e sistema de travamento de segurança, são outros destaques da pequena e-bike, que está em uma campanha de financiamento coletivo. A Mihogo já arrecadou por volta de 318 mil reais para dar andamento no projeto. Cada unidade padrão da bicicleta está sendo programada para custar cerca de 4 mil reais, em uma conversão direta. Ainda não há muitas informações sobre a possibilidade da pequena e dobrável e-bike chegar ao Brasil.